Nessa aula vamos aprender várias técnicas que a gente precisa fazer antes de começar a receita. Uma delas é como preparar o forno. Se você vai fazer bolo, se você vai fazer pães modelados ou se vai fazer paletone, em que momento a gente muda a grade, qual é a posição da grade, se a gente precisa colocar forma embaixo, forma em cima, em que momento a gente pré-aquece o forno. Essas são as técnicas que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender também a fazer várias misturas de ovo para pincelar os pães modelados antes de levar para o forno para assar. E para finalizar, vou te ensinar a fazer uma geleia de brilho para você passar nos pães quentes depois que sair do forno para ativar o brilho. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos começar então preparando o forno. Vem comigo que no caminho eu te conto tudo. Eu vou fazer um teste aqui para vocês entenderem como que a gente prepara o forno para fazer os nossos pães modelados, fazer panetone, fazer bolo, fazer qualquer coisa. Eu vou abrir o forno para você ver que é um forno de cozinha mesmo doméstica, não é industrial. Então eu vou te explicar o que acontece nesse forno. Se você for assar bolo ou então pão, qualquer tipo de pão que for, você vai usar essa grade na segunda posição. Você percebe que aqui são três posições. Então você vai usar essa grade na segunda posição. Já o panetone, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai pegar uma forma maior embaixo, vai virar e vai colocar aqui no fundo do forno. Para que isso? Para não queimar os panetones. E depois, você vem com essa grade e coloca na primeira posição. Colocando na primeira posição, você vai impedir que o panetone não cresça e não bata no teto do forno. Então, o que eu fiz aqui? Aqui embaixo, eu coloquei a forma para que? Para que o panetone não queime a parte de baixo. Passei a grade para baixo para que o panetone não queime a parte de cima, porque ele vai bater aqui no teto. Vamos fazer o teste? Quando, faz de conta, eu coloco o panetone para assar, você percebe que ele fica nessa altura. E ele vai crescer um pouco mais. Se eu colocar essa grade aqui na parte de cima, que é na segunda posição, você vai perceber que ele vai ficar muito alto. E quando ele crescer aqui, ele vai bater no topo da forma, no teto aqui do forno e vai queimar a parte de cima. Então, a gente fazendo aqui, a gente impede que ele queime a parte de baixo e a gente impede também que ele queime a parte de cima. Aqui está tudo certo para assar panetone. Agora, a partir de agora, eu vou te ensinar como a gente vai assar os nossos pães modelados nesse forno de cozinha residencial. Cozinha normal mesmo, sem ser industrial, tá bom? Ah, outra coisa antes que eu me esqueça. Aqui a gente tem as formas de panetone, uma forma embaixo, para que eles fiquem certinhos ali. E a gente precisa também, acabei esquecendo de falar, de colocar uma outra forma maior embaixo desta, para que não tenha perigo de queimar mesmo, porque a massa de panetone é muito sensível e ela vai queimar mesmo, de qualquer jeito. Então, a gente fazendo isso aqui, não tem problema, não vai queimar. Estamos falando de massa de panetone. Agora vamos falar, então, de massa de pão modelado. Vamos lá? Como já vimos, para assar massa de panetone, a grade tem que ficar aqui embaixo e do jeito que eu te ensinei. Para assar os nossos pães modelados, a gente precisa sempre, isso aqui vale para bolo também, tá gente? A gente precisa colocar essa grade na segunda posição, porque aí a gente tem embaixo, não vai queimar a parte de baixo e também não vai queimar a parte de cima, porque não vai crescer tanto. Depois disso, a gente vai colocar uma outra forma maior embaixo, em cima da grade e só assim que a gente vai colocar uma outra forma. Aqui é a forma onde que vai os pães e essa forma é para proteger, para não queimar a parte de baixo. A parte de cima dos pães aqui modelados, não tem problema, porque ele está aqui, o teto do forno está bem alto e esse pão não vai crescer o suficiente para chegar no topo da forma, porque a forma é lá embaixo, tá bom? Diferentemente do panetone que eu já te ensinei. Então, aqui a gente resolveu o problema de como preparar o forno para assar os pães modelados, tá bom gente? Agora vamos aprender as mais variadas misturas de ovo para pincelar os pães, modelados já prontos, mas antes de assar. Isso vai fazer com que seus pães fiquem com a cor bem morena por cima e a superfície fique delicadamente dourada. Vem comigo que não cabem eu te conto tudo. A mistura de número 1 é somente uma gema batida ligeiramente com um garfo. Essa mistura é para quem quer e precisa de uma casquinha de pão doce modelado, mais alaranjada. A mistura de número 2 é uma gema e uma colher de chá de açúcar, batida também ligeiramente com um garfo. Essa mistura é para quem quer uma casquinha de pão doce modelado, mais macia e amarelada. A mistura de número 3 é uma gema e uma colher de sopa de creme de leite, batida também com um garfo. Essa mistura é para quem quer uma casquinha de pão doce característica de padaria e de um amarelo bem fosco. A mistura número 4 é uma gema, 4 gotas de essência de baunilha e uma colher de chá de açúcar, batida ligeiramente com um garfo. Essa mistura vai deixar os seus pães modelados bem amarelos e corados na superfície. Essa mistura também vai tirar o cheiro característico de ovo, que aqui vai ser neutralizado pela baunilha. Essa mistura é ideal para quem faz um pão doce recheado por dentro e um pão doce que tem um recheio e decoração na parte superior. Um exemplo é aqueles pães que tem aqueles cremes por cima. A mistura de número 5 é uma gema, uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de creme de leite, batida também ligeiramente com um garfo. Essa mistura é ideal para pães que possuem superfície lisa e macia. Essa mistura vai deixar seus pães no tom de amarelo claro, vibrante e com a casquinha bem doce. Uma outra mistura de ovo batido ideal entre a mistura número 5 e a mistura número 6 e que você precisa saber é uma gema com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo, batidos ligeiramente com um garfo. Essa mistura, além de deixar seus pães bem amarelos, vai ativar o brilho deles logo que saírem do forno. A mistura de número 6 é um ovo inteiro somente, batido ligeiramente com um garfo. Se você está com pressa agora, o ideal para você pincelar os pães modelados é essa mistura, pois além de deixar seus pães mais sofisticados, ela é bem prática. A mistura de número 7 é um ovo inteiro e uma colher de chá de açúcar, batido ligeiramente com um garfo. Essa mistura vai deixar seus pães modelados com a casquinha amarelada e adocicada ao mesmo tempo. A mistura de número 8 é um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo, batidos ligeiramente com um garfo. Essa mistura vai deixar a casquinha do seu pão modelado bem brilhante, adocicada e amarelada na medida certa, ideal para pães de amostra. A mistura de número 9 é um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de leite, batidos ligeiramente com um garfo. Se você quer um pão com a casquinha bem macia, bem adocicada e bem sutil na cor amarelada, é essa mistura que você precisa usar. A mistura de número 10 é um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de café pronto, batidos ligeiramente com um garfo. Essa mistura é ideal para usar em pães que possuem chocolate como ingrediente na massa, ou em pães cuja casquinha de cima é mais escura que os demais. A mistura de número 11 é um ovo inteiro, uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de creme de leite, batidos ligeiramente com um garfo. Essa mistura vai deixar a casquinha do pão bem macia com aquele amarelado quase imperceptível, que só é visto aos mais habilidosos. Essa mistura vai deixar seus pães no outro nível do jogo. Para finalizar, vou te ensinar uma técnica muito importante que a gente usa aqui nos nossos pães modelados. É a geleia de brilho. Essa geleia de brilho é uma mistura que você coloca por cima na hora que você tira os pães do forno ainda quentes e você pincela essa geleia de brilho por cima dos pães. Eles devem estar quentes ainda. Isso vai ativar o brilho e vai fazer com que seus clientes, sua família e o pessoal que for comer o pão, comem primeiro com os olhos. Vem comigo que no caminho eu te conto tudo. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, coloque ainda com fogo apagado. Uma colher de chá de amido de milho, duas colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 200 ml de água. Mistura tudo isso muito bem e acende o fogo no fogo baixo. E vai misturando isso até que essa geleia de brilho fique bem lisa e forme uma calda que não seja muito grossa. Não é para fazer mingau aqui, tá bom gente? É para fazer uma calda um pouquinho mais grossa, mas que não seja grossa a ponto de não conseguir passar por cima dos pães depois. A geleia de brilho é feita para que você use os pães nos pães quentes. Por exemplo, você acabou de tirar os pães do forno quentes e a geleia de brilho também está quente. Você vai pincelar essa geleia de brilho nos pães modelados para que os pães fiquem mais brilhantes, ativem o brilho, fiquem mais brilhantes e você possa ser considerado o padeiro ou confeiteiro melhor da região. Bom, essa é a nossa receita de hoje, tá bom? Bom, antes de terminar essa aula eu preciso falar várias coisas para vocês. Nessa aula a gente viu como arrumar o forno, como preparar o forno para receber as nossas receitas que a gente vai fazer de pães modelados a partir de agora. Vimos também as misturas de ovo para pincelar os pães já prontos antes de assar. E também vimos a geleia de brilho que a gente fez para pincelar os pães para ativar o brilho depois deles prontos e ainda quentes. Mas uma coisa eu preciso falar para vocês, essas misturas de ovo elas são boas para pincelar os pães que tem açúcar na massa. Ou a massa base neutra que é feito os salgados lá da padaria. Por quê? Porque o pão francês e os pães salgados eles não precisam passar gema de ovo ou ovo batido com açúcar em cima. Esses pães salgados eles são assados do mesmo jeito que é feita a massa sem passar nada em cima. Então, para você ter como exemplo, você vai usar as misturas para passar nos pães doces e nos pães modelados que tem açúcar na massa. Ou nos salgados que você vai fazer com a massa base neutra. Somente isso. Agora, as misturas de ovo que contém creme de leite na mistura, sem açúcar, você vai poder usar nas bordas dos salgados feitos com a massa base neutra ou nas bordas de pizza para deixar as bordas mais morenas e mais escuras como se fossem aquelas pizzas de padaria. Tá bom, gente? Depois de aprender todas essas técnicas e todos esses macetes que eu te ensinei hoje para você fazer antes de começar a receita, está na hora de ir para a nossa próxima aula. Se você aprendeu certinho, já colocou em prática e já sabe fazer todas essas técnicas, você está pronto para ir para a próxima aula. Então, te vejo em breve do lado de cá. Até a próxima aula.